Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas de volta ao canal. Gente, hoje eu não ia gravar vídeo, mas... Tá um calorão aqui. Gente, vocês não têm noção. Eu acredito que em muitos lugares aí, né, no Brasil, não sei de onde você tá assistindo, deve estar um calor danado, né? E tem regiões que... é calor o ano inteiro, né? Mas enfim... E hoje cedo, quando eu acordei, eu falei... Ah, eu quero um perfume fresco. Eu tenho vários, obviamente, né? Mas eu falei assim... Eu quero um fresco, sabe? Com uma pegada mais verdinha. Tenho alguns aqui, algumas opções. Mas daí eu me lembrei de um, né? Que eu usei algumas vezes, obviamente. E fazia um tempinho que eu não usava, né? E daí eu falei... Não, eu vou pegar ele pra usar hoje, né? Aí, gente... Como eu tô usando ele hoje... Eu cheguei e falei assim... Ah, não. Eu vou lá falar pro pessoal desse perfume. Antes que acabe, né? Porque isso já aconteceu, né? Vários perfumes aqui acabar e eu não falar pra vocês. Gente, é o Maiorca. Acho que não dá pra ver. Essa câmera nunca foca, né? O Maiorca de Clauque Perfumes. Eu vou deixar passando aqui embaixo. O Maiorca, gente... Ele é inspirado num perfume daquela linha Anjardin de Hermès. Eu vou ter que entrar aqui nos meus favoritos, no site de Clauque. Porque eu quero pegar as notas do perfume pra falar pra vocês. Enfim. Ele é inspirado neste perfume aqui. Daquela linha Anjardin. Que esse daqui, no caso, é o Anjardin em Mediterranee. E, gente... Ele é um perfume fresco. Ele é um perfume, sabe... Bem, sabe... Esverdeadinho, assim... Gente, muito gostoso. Deixa eu só ver as notas aqui. O site tá sempre nos meus favoritos. Tá aberto, mas eu tô clicando aqui. E não tá abrindo o... Ah, abriu. Aqui. Deixa eu ver as notas aqui. Aqui, gente. Na saída ele tem limão, bergamota e mandarina. No corpo, flor de laranjeira e oleandro. E na base tem zimbro, cedro, cedro vermelho, cipreste, pistache, almíscar e folha de figo. Eu sinto tudo isso? Ah, não. Mas eu vim contar pra vocês o que eu sinto, né? Deixa eu ver. Eu tô com ele hoje, então, tanto faz aonde, eu vou borrifar. Gente... Olha... Nossa, que gostoso. Quando a gente borrifa esse perfume, gente... Logo, a gente já sente citricidade na saída, tá? A gente sente. Gente... É muito bom. Nossa, muito bom. A gente sente citricidade na saída, mas, gente... É coisa de segundos. A gente já começa a sentir muito verde. A gente consegue sentir esverdeado nesse perfume, sabe? A gente consegue sentir muito verde. Uma vibe bem fresca, bem verde. Esse verde, ele vai lembrar um pouco... Não grama, mas ele vai lembrar... Porque até às vezes a gente pensa que é verde de mato, grama. Não é. Sabe quando você pega folha de laranja ou limão e você fica apertando assim? É a sensação desse verde. Verde folha, sabe? Bem fresco, bem geladinho. Gente, é muito gostoso. E o perfume fica assim durante um bom tempo, sabe? Com essa vibe mais fresca, esverdeada. Não demora muito, a gente consegue sentir alguma coisa assim levemente azedinho. Mas é um azedinho muito leve mesmo. Eu não sei de onde vem, tá? Mas é um azedinho fresco, um azedinho gostoso. Um azedinho esverdeado, fresco. Ele se mistura, né? A esse verde. E o perfume fica assim um bom tempo, tá, gente? Depois de algumas horas, né? A gente começa a sentir esse, né, essa coisa verde. Ela dá uma acalmada. É muito gostoso, tá? Bem gostoso mesmo. Ela dá uma acalmada e a gente consegue sentir um sutil adocicado. Eu sinto um sutil, mas é muito leve mesmo, tá, gente? Tem nada de doce esse perfume, tá? Mas esse adocicado é como se fosse o suco. Suco natural de fruta cítrica, tá? Misturado a esse esverdeadinho, né? Gente, é um perfume muito fresco, tá? Então, assim, quando a gente... Eu tomei um banho hoje de manhã, passei ele. Então, ele prolongou durante muito tempo essa sensação de frescor. Porque tá muito calor. Então, assim, eu vim falar dele hoje porque, pra mim, na minha opinião, é um dos perfumes... E, assim, gente, cada ano que passa tá fazendo mais calor. E é difícil, né? A gente encontrar, assim, tantos perfumes que tragam essa sensação de frescor, né? Que dê pra gente usar em temperaturas muito altas, dias muito quentes mesmo, né? Tem, existem, tem N opções aí. Mas não são tantas assim, né? Esse perfume, gente... Ele é um perfume que, pra mim, ele é fresco. Ele é elegante. Ele é de uma agradabilidade enorme, eu acho. Lógico, ele não vai agradar aquelas pessoas que têm aquela preferência por perfumes. Por exemplo, aqueles florais adocicados, frescos, né? Não. Ele é um perfume que tem uma vibe, uma pegada mais verde, mais fresca, né? Mais... né? Enfim, gente... Questão de... né? Difusão, fixação... Que sempre todo mundo pergunta... Como eu sempre falo, isso é uma questão individual... Vai variar de pele pra pele... Mas aqui, no Mallorca... A gente vai ter um perfume que a proposta dele é trazer esse frescor. Trazer esse conforto, essa agradabilidade, né? Num dia muito quente. É um perfume que ele não vai ter um poder de difusão gigantesco, tá, gente? Ele vai ser um perfume que você vai sentir, você passa, você fica sentindo numa primeira hora, né? Ele exalando bem, tá? Nada invasivo, obviamente, não, tá? Não tem como, esse perfume não é nada invasivo, tá? A fixação dele é um perfume fresco, obviamente. A fixação dele na minha pele é aproximadamente, tá, gente? Eu nem mostrei quanto que eu já usei, né? Eu já usei bastante desse perfume. Eu tenho aqui um frasquinho de 15ml. Ele fixa bem na minha pele, mas isso sou eu, eu tenho uma pele boa pra fixar, tá? Então, vou contar aqui pra vocês a minha experiência. A fixação na minha pele é, na média, de 7 a 8 horas. Porém, tem aquela questão. Eu consigo sentir ele com bastante evidência, até umas 6 horas, 7 horas no máximo, bastante evidente, tá? Coloca ali umas 6 horas. Depois dessas 6 horas, aproximadamente, ele vai ficar um perfume mais, digamos assim, muito mais discreto, tá? Só que, conforme eu me movimento, eu ainda continuo sentindo ele bem sutil, bem leve, tá? É um perfume perfeito, gente. Perfeito pra dias como hoje, que também chegamos aqui a praticamente 40 graus. Então, é um perfume, assim, que não tem como, tá? Ele vai ser um perfume pra essas ocasiões mesmo, pra esse tipo de clima. Se você usar um perfume desse no frio, ele desaparece, tá? Então, ele é um perfume pro calor, tá? Muito, muito gostoso mesmo. Muito gostoso mesmo. É, foge daquela coisa de docinho, frutadinho, tá? É um perfume fresco. Muito bom. Perfeito pra dias quentes. O vídeo de hoje foi esse. Queria contar um pouquinho do Mallorca pra vocês, antes que acabe, né? Porque vai que acaba. Gente, ele é um perfume muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Nossa, gente. Fazia tanto tempo que eu não usava, que eu já peguei e falei assim, gente, como que pode? Eu tinha esquecido que eu tinha essa opção de perfume fresco pra esses dias, que tá esse calor desértico, horroroso. Muito bom, gente. Muito bom. Se você já conhece o Mallorca, deixa aqui nos comentários, né? Ou o próprio Anjardin em Mediterrânea, que eu não conheço a referência, tá, gente? Falei do Mallorca por ele mesmo. Mas se você conhece o Mallorca, conta aqui pra gente nos comentários. Qual é a sua opinião, quais foram as suas percepções, né? Vou gostar bastante de saber. Até a próxima. Tchau, tchau.